Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí galera, beleza? E... Pelo computador... Merda de medo Os vídeos estão melhorando o posicionamento da câmera E... E aí pessoal, beleza? Meu nome é Thiago Rodrigues, pra quem não me conhece E hoje eu vou estar falando um pouquinho desse projeto que eu vou apresentar pra vocês Espero que vocês gostem Então... Deu um trabalho danado pelo fato de eu não saber mexer em programas de edição de vídeo Também pelo fato de ser o primeiro vídeo Que eu gravei do começo até o final desenhando Pra quem me acompanha aí nas redes sociais Ver que eu não gravo vídeo desenhando Ver que eu só gravo a foto Que eu só tiro a foto e faço um vídeo tipo de slide de foto mesmo Mas resolvi mudar, resolvi... Fazer um progresso aí, né? Pra sair da mesmice Porque eu já tava meio que enjoado de fazer só isso, só isso, só isso e... Nada mudar Espero que vocês gostem Galera, não gostei também em relação ao foco da câmera, sabe? Pelo fato de ela ter ficado meio que em cima da minha mão Os próximos vídeos eu vou estar gravando meio que de lado Como todo youtuber de desenho faz Porque eu não tinha experiência, né? Conforme o decorrer do canal eu vou estar pegando Vou estar aprendendo também Com os vídeos Acho que todo youtuber é assim no começo Mas enfim Vou estar fazendo o upgrade aqui do lugar Vou colocar microfone Vou comprar uma câmera Vou colocar umas luzes melhores aqui na minha cara E vou estar vindo com novidade Vou estar vindo com tutorial Vou estar vindo pra conversar com vocês Vou fazer live Vou fazer speed art Vou dar dica Vou dar dica também em relação ao fato de como eu desenho Algumas técnicas que eu acho que só eu uso Porque cada desenhista tem sua técnica, né? Nem todo mundo é igual a ninguém Mas enfim Espero que vocês gostem Comentem aqui embaixo o que vocês querem nos próximos vídeos E sobre esse desenho que eu vou estar apresentando pra vocês também Deem aquela curtida pra me ajudar Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal E ativar o sininho Valeu? E bora desenhar! Tchau! 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 Tchau!